Amor platônico do poeta Zé Laurenti Não é necessário me amares, é bastante deixar e ser amada Minha musa, rainha, minha fada, de cabelos de ouro e olhos de mares Nos momentos de dor e de pesares, se sentires a alma angustiada Dartiei meus poemas, meus cantares, só pra ver-te feliz, reconfortada Nada cobro de ti, sequer um beijo, sacrifício de ti eu não desejo Quero só teu amor platonicamente E se acaso me deres o direito de guardar teu amor dentro do peito Sou feliz e o sou imensamente E se acaso me deres o direito de guardar teu amor